E aí, garboso da RDC, chama que o RDC tá online, de volta com o quadro que mais ajuda a coisa brasileira, mas a pergunta que não quer calar é, online até quando? Antes de elucidar essa dúvida aí pra vocês, vamos ter uma conversinha aqui, nós dois. É, aonde está Vanessa? É a pergunta que não quer calar também, porém, todavia, contudo, a gente já respondeu isso aqui, tem vídeo aqui no card, mas pros mais desavisados, a Vanessa não volta pro canal, mas continua dando pitacos nos bastidores em off, então o que vocês veem aqui também tem os dedinhos dela, demorou? Por que que ela não volta? Tá aqui. E eu? Eu vou continuar esse canal em 2021? E a resposta é, não sei, tô sendo sincero com vocês, eu não sei o que eu vou fazer pro ano que vem. E pra quem achou que o fim de canal não era real, tá completamente equivocado, o canal de fato acabou, e eu só voltei porque no meio do caminho aconteceu, está acontecendo uma pandemia, e nós tivemos que ficar de quarentena, então qual foi o meu plano? Voltar somente pra esse período que eu teria mais tempo livre, e foi até uma coisa terapêutica de eu me reconectar com o canal, com o aquarismo e com vocês, e poder ajudar vocês também que também estariam em casa, também precisariam de ajuda pra manter a cuca fresca, pra manter seus aquários saudáveis, com sucesso, então pensei em tudo isso, né, seria interessante também pro hobby não decair, ao contrário, né, pras pessoas terem o que fazer em casa, então todas essas foram ideias, foram motivações pra que eu voltasse a fazer durante esse período que, infelizmente, vem se estendendo, porque se já tivesse terminado, talvez eu já tivesse terminado o canal também. Acontece que no meio desse processo, houve uma nova motivação, por exemplo, chegar ao 100k, é uma coisa que a gente não tinha mais essa pretensão, mas a gente viu os números aumentando de pouquinho em pouquinho, né, a gente pensou, poxa, devagarzinho a gente chega lá, porque a gente tá devagarzinho com o canal, a gente não tem pretensão realmente de, de, ó, ser um estouro, então, de repente, isso pode me motivar a continuar no que vem, mas aí depende também da ajuda de vocês, é, a gente não vai virar um canal Shoptime, a gente não vai vender o nosso canal, a gente não vai virar representante comercial, nada contra quem é, mas a gente não vai se vender dessa forma. Portanto, agora, mais do que nunca, pra continuar, a gente precisa da sua ajuda, a sua ajuda é o like, é se inscrever no canal, é sempre mandar palavras positivas, é comprar os e-books, que além de ser uma lembrança pra você, além de ter informação, é o que sustenta basicamente o canal, então, muito obrigado a quem tá comprando, realmente tem ajudado, quem compra também tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo legal, quem tá lá sabe, que é um grupo que a galera se respeita, é um grupo que não rola fofoca, intriga, treta, ego, é um grupo que a gente seleciona bem o negócio, então, é isso, aí, 2021, vamos voltar? Não sei, não sei, se você parar pra pensar, num canal que já tinha acabado, essa prorrogação aqui é lucro, né, mas eu realmente me empolguei de alguma forma, você pode ver que até eu dei um tapinha no cenarinho, que eu tava realmente meio frustrado, meio desmotivado, e aí, de repente, acabei me motivando, até porque o reagindo é um quadro que eu gosto muito de fazer, é um quadro que é viável pra eu fazer nesse período, é viável pra fazer com os recursos que eu tenho, é legal, né, é um quadro que vocês gostam demais, é um quadro que ajuda verdadeiramente o aquarismo, não é um fingimento, né, de job time e tal, é um quadro que verdadeiramente ajuda, que verdadeiramente ajuda, e eu gosto bastante de fazer, porque eu tenho contato com os inscritos, porque, pô, é o meu hobby, então eu vejo um monte de tipo de aquário, que robista não gosta de ficar vendo aquário, então é um negócio que eu gosto de fazer, se continuar, não tenho pretensão de fazer vários outros quadros, a gente já cumpriu a missão nesse ponto, tem muita coisa a se fazer ainda, mas eu acho que é o reagindo, o caminho reagindo, enquanto vocês mandarem vídeo, enquanto vocês quiserem mostrar seus aquários pra ajudar outras pessoas e serem ajudados também, ou simplesmente pra eu me entreter e pra entreter milhares de pessoas, eu vou continuar reagindo se o canal continuar em 2021, então, força, mandem, tô pedindo mesmo, mandem forças aí, força, energia positiva aí, positividade pra que a gente continue, demorou? Então é isso, muito obrigado por 2020, quem fechou com a gente, quem esteve junto com a gente, é isso aí, foi um ano muito legal pro canal, foi uma grande volta, realmente inesperada, foi uma grande volta, e apesar dos pesares desse ano pesado, foi muito bom pro RDC, por um canal que não tem pretensões nenhuma, foi a não ser ajudar o aquarismo, a não ser continuar na nossa, no sapatinho, foi maneiro, demorou? Então muito obrigado, feliz Natal, feliz Ano Novo, beijo, e tchau!